Fala galera, beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, vamos lá! No vídeo de hoje eu vou fazer um do pior ao melhor dos melhores jogos de terror barra sobrevivência em primeira pessoa. Que tem aquela câmera assim que você vê todo o cenário, é mais imersiva do que um jogo em terceira pessoa. E eu vou fazer esse ranking aqui pra vocês, beleza? Mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. É mais imersivo também você se inscrever no canal, porque assim você recebe todos os vídeos e tá vindo muita coisa boa por aí. Principalmente de Resident Evil Village, que falta pouco aí pro seu lançamento, ok? Bora pro primeiro assim que eu vou citar, que é o Fear galera. É um jogo muito antigo lá, tem muitos anos que ele lançou. É um jogo que eu curti pra caramba. Ele é de tiro também, parece mais um FPS assim. Mas ele é muito de terror, cara. Porque assim, durante a campanha ali, tem uma menininha que aparece ali que te enche o raio do saco, mano. Porque toda hora ali, do nada, ela aparece pra te dar um susto. O protagonista ali tem algumas visões muito estranhas ali de vez em quando. Do nada um bichão aparece. E, cara, é muito cabuloso mesmo o jogo. Porque tá aparecendo ali soldados pra você derrotar. E do nada você vê uma coisa estranha, vê um corpo jogado por ali, vê um cenário totalmente de terror com sangue por todos os lados. E aí essa menininha aparece pra te atormentar o tempo inteiro, mano. Até no final da campanha, do início ao fim. Então por isso eu vou deixar ele aqui. E olha, eu preciso comentar isso pra vocês. Eu selecionei os melhores jogos, assim, de terror em primeira pessoa. E eu fiz esse ranking do pior ao melhor. E esse estando aqui como o pior da lista, não quer dizer que ele é ruim, que ele é um lixo. É que entre os melhores que eu selecionei aqui, ele é o pior deles. Mas não quer dizer que ele é ruim, tá? Então, bora pro próximo. O próximo da lista é o Amnésia ou Amnísia. Tanto faz aí, depende de como você gosta de pronunciar. Eu sempre pronunciei Amnésia mesmo. Esse é um jogo bem relativamente antigo também. Eu lembro que eu joguei já tem alguns anos. E assim, diferente do Fear, você não luta necessariamente. Você não tem coisas, assim, pra você se defender. Você pode se defender? Pode. Mas é melhor você correr, se esconder. Você aí que tá pretendendo jogar Amnésia, vai por mim que é melhor você se esconder do que enfrentar essas criaturas que aparecem durante a campanha. São poucas criaturas? Realmente são. Não é um jogo que vai aparecer toda hora criatura ali pra você fugir, enfrentar e tudo mais. O jogo, ele tem uma ambientação, assim, bem macabra. Tem umas partes claras, mas tem muitas partes escuras. E se você ficar nessa parte escura, o protagonista, ele começa a ficar ansioso, assim. E do nada, a insanidade dele vai lá pra casa do não sei da onde. E aí o jogo começa a ficar mais difícil. A visão dele fica turva, então você precisa pegar um lampião ou qualquer coisa que tenha luz ali pra ele se recuperar. E assim, o jogo, ele é ambientado em castelos, masmorras, porões. E sempre assim é um cenário muito mais top do que o outro. São cenários muito bizarros, mas não são feios. São bizarros de terror mesmo. E assim, são muitos puzzles pra você fazer. Cada parte tem um puzzle, o que dificulta mais o jogo ainda. Eu lembro quando eu joguei o primeiro, pela primeira vez, eu demorei horas e horas pra zerar. O jogo nem é tão grande assim, mas por causa dos puzzles, ele acaba tendo certa dificuldade. E aí você sente falta dos inimigos, mas quando eles aparecem, mano, dá um gelo tão grande que, mano, é muito tenebroso. Você tem que fugir deles, tem o monstro invisível da água, tem muita coisa, mano. Então quem ainda não jogou, dá uma chance, porque vale a pena. Eu vou partir agora pro Alien Isolation. É um jogo que eu curti pra caramba, que eu zerei várias vezes. Você tá ali numa nave de boas, curtindo a vida, curtindo a paisagem, assim, do espaço. E do nada começa a chegar um Alien pra atormentar a sua vida. Você, de início, assim, precisa mais fugir dele do que enfrentar. Mas pro final que você começa a pegar algumas armas, algumas coisas, assim, pra você poder se defender. E o Alien, mano, é praticamente hit e kill, mano. Pegou, já era, começa lá de novo do checkpoint. E ele não é o único inimigo, assim. Tem alguns androides também, mas o principal, o carro-chefe, assim, o último boss, é o Alien, que ele fica te perseguindo ali durante os cenários, na nave. E aí você precisa se esconder toda hora que ele aparece. Dá um gelo insano, é muito cabuloso. É um dos perseguidores mais cabulosos, assim, da história dos jogos. Fora isso, é um excelente jogo. Tem uma campanha com duração ok. Se você jogar hoje em dia, principalmente no PC ou no PS4 e Xbox One, os gráficos vão estar no talo. Então, dá uma chance pra ele aí também. E, é claro, não poderia faltar o Outlast aqui. Eu vou citar, principalmente, o primeiro, que é o que eu mais joguei. O segundo é muito tenebroso também. Mas o primeiro é sempre o primeiro, né? Aquele que marca a gente. Porque o Outlast é assim, galera. Você entra ali no manicômio, as coisas começam a ir devagar, você investiga alguns cenários ali e até toma um susto ou outro. Mas quando a coisa começa a esquentar, mano, ela esquenta de vez, tá ligado? Porque aí você vai entrando mais a fundo ali no local e você vai encontrando, assim, homens completamente translocados. Alguns te perseguem, outros não. Mas quando algum perseguidor te vê, começa a tocar uma música, mano. Que, nossa senhora, dá uma olhada nisso. Olha só a música que toca. Fala que não dá vontade de desligar o videogame na hora. Essa música, ela é mais tenebrosa do que o próprio homem ali te perseguindo, saca? Fora os outros inimigos que tem, como o Chris Walker ou o All Rider. É um jogo que você não se defende hora nenhuma, praticamente. E você só precisa fugir, fugir, fugir. Tem a sua câmera, tem lugares completamente escuros que você não enxerga absolutamente nada. E aí você precisa usar a sua câmera, a câmera noturna dele. E dá mais imersão ainda, porque do nada você precisa recarregar uma bateria ali. E aí quando volta a câmera no modo noturno ali, pode já ter alguém na sua frente e você toma um baita susto. Então o Outlast é muito imersivo. O trabalho da Red Burrows foi incrível, porque não é um jogo AAA, assim, com um orçamento muito top. Mas eles fizeram um excelente jogo com o que eles tinham na mão. E temos Resident Evil 7 aqui também. Você deve estar se perguntando, MNest, por que você colocou essa gameplay diferente aí no fundo? Eu achei que você ia falar do Resident Evil 7. Realmente, galera, o Resident Evil 7, ele é um excelente jogo, tá? Eu tenho algumas reclamações quanto a ele, mas de fato ele é um excelente jogo. É porque eu sou bem crítico para as coisas, tá? E vocês precisam saber a diferença entre criticar e hatear, tá? Eu só critico porque eu sempre quero o bem dos jogos da franquia, de uma das franquias que eu mais gosto. Mas eu vou falar do Survivor, que assim, vai contrariar muitos fãs aí que não gostaram dele. Mas assim, galera, a proposta dele realmente é essa. Quais são as propostas de um spin-off? Realmente ser diferente. E realmente ele foi na época. Ele só mudou praticamente a câmera mesmo, colocando em primeira pessoa. Porque outros elementos, assim, tá praticamente tudo ali. Tem os inimigos, hunter, leakers, zumbis, dogões. Tem até o Mr. X aqui, mano. Fala que esse jogo não tem, assim, merece uma atenção a mais. Foi um jogo que eu joguei quando eu era muito novo. Um dos primeiros residentes, assim, que eu joguei. Eu sei que eu joguei o 2, depois o 1. Só que o terceiro jogo que eu joguei foi o Survivor. Depois que eu fui jogar o 3 Nemesis. Então, eu tenho um carinho por ele. Porque foi um jogo, assim, que ele tem escolhas. Tem uma hora que você precisa passar num restaurante. Ou você passa ali num cinema. Eu tô meio que chutando, assim, porque tem vários caminhos pra você seguir. Não é uma coisa, assim, que vai mudar o final. Mas é um fator rejogabilidade que era muito alto lá naquela época. Hoje em dia não faria tanta diferença, assim. Mas naquela época era muito bom. Então, eu vou deixar aqui nessa lista o Resident Evil Survivor. Que eu curti pra caramba lá na época. E peço pra vocês dar essa chance aí pra ele, pra quem tiver acesso. E eu acho que vocês já sabem qual é, assim, da primeira posição. Nem adianta fazer muito mistério, assim, pra vocês. Porque é o Dying Light. Eu já cansei de falar aqui no canal que ele é, meu, xodosão, assim. É um jogo que eu joguei quase perto do lançamento, assim, um pouco depois. E eu curti demais, mano, a proposta dele. É um mundo aberto, assim, não é gigantesco, como um GTA aí da vida. Mas é um jogo que tem o seu mundo aberto. Tem a sua particularidade, que é o parkour. São vários prédios, assim, que você pode subir. Casas. Você tem o seu gancho pra te ajudar quanto a isso. Você pode craftar itens. Fundir, assim. Sei lá, uma espada com não sei o quê. E criar uma espada elétrica de chamas. Você pode fazer muita coisa. Tem armas de fogo também. Os inimigos não ficam atrás. Tem alguns tipos de zumbis. Os virais, que correm mais pra cima de você. Tem os zumbis normais. E tem outros inimigos também, como os grandões. Aqueles cuspidor de ácido. Enfim, é um jogo que tem sua particularidade. A história dele é muito boa. Pena que o 2, pra ele ser lançado, assim, tá sendo muito difícil. Ficamos, ano passado, 2020, sem muitas informações quanto a ele. Mas, finalmente, esse ano, a produtora veio a público explicar tudo o que estava acontecendo. E esperamos que, no meio, assim, pro final do ano, ele possa ser lançado. E pode ter certeza que vai ter muita coisa aqui no canal. É só se inscrever aí pra você não perder, beleza? Então é isso, galera. Essa foi a minha lista comentando do pior ao melhor, entre os melhores que eu selecionei aqui, tá? Dos jogos de terror barra sobrevivência em primeira pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua lista aí nos comentários, tá? Inclusive, deixe o like, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau.